Continuação do audiodutorial. Uma pedra, duas pedras, pedra numa mão, pedra na outra, tecla T, várias vezes. Até que ele fez, pedra afiada, pedra afiada numa mão, faca na outra, tecla T, ainda bem que eu estou com o novato, agora sem cair com a faca. O que é que eu fiz com a faca, várias vezes, cabeça de lança numa mão, isto com tecla T, e tecla T fez uma lança mal conectada, lança mal conectada numa mão. Carteira, caneta, chaves, corda, 47. Corda na outra, tecla T, várias vezes, até que faz, finalmente, a nossa querida lança. Tudo legal. A corda onde a ponta da lança encontra o cabo muito longo que a prende. Você abriu-se, lança, 1. Tinha uma lança. Lança. Ilha principal. Maru, anda para sul. Nenhum animal ao seu redor. A procura daquele urso. Maru, tu conectou-se. Nenhum animal ao seu redor. Está ali. Vamos virar para sul. Shift, seta para baixo. Ele vira a 180 graus. Mão esquerda, lança. E vamos atrás do urso. Urso descansando à frente e alguns passos à esquerda, 19 passos de distância. Você não está rastreando nada. Rastreando. Urso descansando à frente e alguns passos à esquerda, 17 passos de distância. Olha ele. Mão esquerda, lança. Chaco, maruto, diz a gente como faz orelha. Estou batendo, estou dando para trás. Não vem lá atrás de mim. Anda. Chaco, maruto, diz remo. Parou, pedra e rocha perto do deserto. Cascalho perto do deserto. Urso descansando à frente e moderadamente à esquerda, 21 passos de distância. Urso descansando à frente e um pouco à direita, 22 passos à ilha principal. Vem cá. Para apanhar. Toma. E caiu. O urso shiftou. Mas shiftou a shiftir. Urso morto à frente e alguns passos à direita, a seis passos de distância. Rastreando. Ilha principal. Cascalho perto do deserto. Colote comendo. Toma. Toma. Ilha principal. Toma. 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 Oi, outro estúpido. As carne perto do deserto. Queríamos tirar o animal. Parou de rastrear. Filho da mãe. Você abriu o seu curso morto. Um. Queríamos tirar o resto do animal. Morre este. Um. Ilha principal. 970 saúde. Deve ter um bocadinho de vida. Vai do coiote. Pronto, pessoal. A lança continua a ser muito interessante. Mão direita. Mão esquerda. Nesta fase aqui. Temos o nosso ursinho. E depois podemos realmente partir para arranjar o nosso ursinho. Que é que cortá-lo, prepará-lo e assar a carne. Que imagino que assar a carne será parecida com assar o peixe. Embora seja algo que eu nunca experimentei. Está um jogo muito interessante. Gosto disto. De ele estar assim mais. 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 Mais livre. Será. Olha aqui. É o deserto. Já estou no deserto. Não preciso fazer shift nada. E já estou no deserto. É espetacular isso. Eu acho. Vamos atravessar o deserto, pessoal. Vamos atravessar o deserto. Cascalho perto do deserto. Deserto. 988 resistência. 742 energia. Vamos atravessar o deserto. Apenas mais. Parabéns. Como resultado da exploração. Agora você pode rastrear o oeste do deserto no mapa do deserto. Você também recebeu 5 pontos do CTW por início. Você pode rastrear o local que acabou de ser adicionado visitando o mapa do jogo. Acessado por padrão. Pressionando o CTRL mais M. Ou clicando na opção mapa no menu de opções. O CTRL mais M. Pô, era. Nem percebi que dá. O jogo vai dando sempre estas dicas. Acho que está muito interessante nisso. 109 cedes. Certo subiu para 109. Parabéns. Como resultado da explorar, enquanto possui um teletransportador. Agora você pode viajar instantaneamente para deserto quente. Você também recebeu 25 pontos do CTW por início. Está ali. 129 cedes. Sempre correndo rápido. Perto de uma pequena dona. Escalando a pequena dona. Está ali por mim. Parabéns. Como vê perto de uma pequena dona. Apenas uma extensão de deserto. Tanto quanto os olhos podem ver. É uma luna. Deve ter que ter no mapa ter que ter. 154 cedes. Dunas são como vivas. 167 cedes. 766 resistência. 650 energia. Não para. Você não estava estreando nada. Você não estava estreando nada. Primeira vez que eu venho aqui. Só há muito tempo. 108 parabéns. O resultado de esperar enquanto possui um teletransportador. Agora você pode viajar instantaneamente para nascente rochosa. Você também recebeu 25 pontos do CTW por início. Ainda não estou na nascente rochosa. Entrada para o deserto. Agora sim. Certa. E isso aqui finalmente aqui à zona. Pronto. Como é? Control M. Já nem sei como é que é. Vamos para a direita. Parabéns. Como resultado da exploração. Agora você pode rastrear nascente rochosa no mapa do jogo. Você também recebeu 5 pontos do CTW por início. Você pode rastrear o terreno de acampamento abandonado. E agora estou no terreno do acampamento abandonado. Aqui nós já podemos pegar o que é pessoal. Certa. O nosso querido metal. Deixa eu ver se é igual. Mão esquerda. É exatamente a mesma coisa. Nós podemos fazer o nosso machado. Aqui também conectou. A nossa espada. E por aí fora. Pronto pessoal. É isto. Continua a ser um jogo muito, muito interessante. Mapa totalmente aberto. Neste momento estou com um pouquinho simulago nele. Está uma maravilha. Ou seja, está mesmo muito fluido. Algumas alterações que fizeram sentido. Que eu gostei bastante. E realmente está a valer a pena. Digamos. Neste caso fazer este remake aqui. Deste nosso survive do wild. Porque realmente sabe bem jogá-lo assim. Não sei porquê. Tem assim um toque especial. Não estava à espera. Ao início estava assim um bocadinho cético. Ah, mais do mesmo. Não sei o que não sei o que é. Mas realmente experimentando. Estou a gostar das sensações que vamos estar a passar. Espero que tenham gostado do tutorial. Fiquem bem. Um forte abraço. E... Bora jogar! Já! 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 Obrigado.